Nunca se pode prever. Lucas chegou com muita sede ao pote, errando feio, mas acabou virando de cancelado para alimentar a sede de justiça do público. Juliette, que se comunica de um jeito que só ela entende na casa, fez o mais importante que é o Brasil entender o que ela quer dizer. E tivemos também a Jaque Patomba, conhecida como Conká, pode significar um K de cacacá de alegria ou um K de caridosa. Mas esse K carrega um K de karma, K de capeta, K de cancelada. Vem pra cá, ou lá, melhor ficar lá, bem longe de todos, Carol Conká. Parabéns, parabéns! Eu tô mais triste, eu tô mais triste, eu tô mais triste, eu tô mais triste. Ainda alguma coisa que eu iria chegar. Hey, brother